Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Se você concessionária ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu está perdendo tempo e vendas As maiores de toda a região anunciam no maior classificado O Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês Para anunciar é só enviar um e-mail ou ligar E você que quer comprar um carro, não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu Encontre seu carro e depois vá só fechar negócio Ganhe tempo e dinheiro Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital A primeira impressão é a que fica Então é melhor estar preparada Na Fisioforma você encontra as melhores tecnologias mundiais para melhorar a qualidade da sua pele Tratamentos personalizados para rejuvenescimento Rugas, linhas de expressão, acne, poros dilatados e manchas de rosto e mãos Quem quiser vir pode vir porque as fotos são reais Um ano e depois o meu ficou perfeito Com a Fisioforma seus sinais do tempo ficarão somente na memória Agende seu horário Não tem dúvida que o curso mais disputado, mais procurado dos vestibulares é a medicina Resta saber se ser médico realmente é status É ter uma boa vida É ganhar muito dinheiro Segura as pontas aí que você vai ficar sabendo já já no TPM Pois é Zezé, eu estou aqui no Centro Médico Estou aqui com a doutora Cleusa Cascais Dias Ela que é ginecologista e é presidente do Centro Médico Eu quero já começar, como é que você divide essas funções? Ser médica e ainda presidente do Centro Correndo o dia inteiro Meu dia já começa cedinho Eu tenho uns momentos meus assim já quando eu acordo Tomo café, já planejo o meu dia É um momento assim reservado meu É uma coisa da minha rotina E depois eu já passo o dia inteiro correndo Cleusa, por ser ginecologista Você consegue se organizar em questões aos partos, às suas pacientes Ou ainda acontecem alguns imprevistos? Os imprevistos acontecem sim O que eu procuro fazer para minimizar é explicar para as minhas pacientes que A corrida minha de hoje pode ser por elas amanhã Então o que eu estou fazendo por alguém hoje Se eu preciso deixar o consultório, me desculpar, interromper as consultas Ir para o hospital correndo Eu acho que um dia pode ser pelo outro Então a maioria das mulheres entende isso Não tem muito problema não A gente tem uma boa relação Mais importante é isso E olha Zezé, além de tudo Ela é presidente aqui do Centro Médico Como eu mesma te disse Apresentei ao apresentá-la E eu quero saber Que ela é a primeira mulher, não é? Eu sou a segunda A primeira foi a doutora Terezinha Ela fez uma gestão uns anos atrás Eu sou a segunda presidente do Centro Médico de Ribeirão E como que é uma mulher à frente desse Centro Médico? Como é que é a sua experiência com essa gestão? Bem, estar à frente de uma associação médica É uma honra Independente do gênero É uma grande honra É um trabalho difícil Que a gente vai aprendendo ao longo do caminho A ter humildade A poder representar da melhor maneira possível Os nossos colegas Porque são muitos os tropeços As dificuldades no exercício da medicina atualmente Então a gente procura aprender no dia a dia E fazer esse trabalho Principalmente com muita honra É uma distinção você ser presidente Mas Zezé, eu vou deixar você agora fazer a sua pergunta Pois é, doutora Cleusa Então o que deu pra gente sentir Que o médico precisa de duas coisas fundamentais Primeiro, gostar de gente Segundo, estudar muito Eu gostaria então que você explicasse Quanto tempo que você levou aí de faculdade Deve ser uns seis anos Quanto tempo que você levou pra residência Pra especialização Pra gente ficar sabendo um pouquinho mais Olha Zezé, são muitos anos mesmo Eu acho que eu sou vocacionada Eu sempre pensei em fazer medicina Eu gosto do que eu faço Eu estudei muitos anos E eu continuo estudando Porque eu gosto de estudar Pra mim é uma coisa prazerosa Eu acho que a grande maioria dos médicos Tem essa característica A gente gosta de estudar Então a gente tem que estar sempre Procurando coisas novas Se atualizando A minha formação foram seis anos de faculdade Três de residência Pós-graduação Mestrado, doutorado Algumas experiências no exterior também Foi uma vida assim Bastante interessante em termos profissionais Eu tive a oportunidade de conhecer vários serviços Foi uma vida bastante rica até agora Eu escolhi essa especialidade Porque eu considero a ginecologia e a obstetrícia Uma das especialidades mais completas na medicina A gente tanto faz uma parte clínica Como a gente faz uma parte cirúrgica também E além disso A gente tem muito retorno emocional Principalmente na obstetrícia Porque trabalhar com o nascimento Trabalhar com as famílias Com a maternidade É uma coisa que traz um retorno pra gente Então a profissão realmente fica assim Muito gostosa de ser exercida Mas agora o recadinho da nossa patrocinadora Vivenda do Brasil Como você sabe A Fisioforma desenvolveu uma linha de neurocosméticos A Vivenda do Brasil Agora ficou muito mais fácil A gente pode ficar mais bonita Fazendo tratamento em casa mesmo Hoje vou mostrar pra você Olha Esse daqui Esfoliante de Kiwi Ele leva a pele e hidratação na medida exata É altamente nutritivo Antioxidante Oxidante e adstringente Remove impurezas e células mortas Através dessas microesferas aqui que vocês estão vendo Realiza abrasão sem agredir Deixando a pele muito macia e mais suave O outro produto que eu tenho aqui pra mostrar pra você É o H2O Um excelente hidratante Que promove uma retenção de água de longa duração na sua pele Ele é ideal pra proteger do ressecamento, aspereza, fragilidade e irritações Com essa nanotecnologia Você passa o hidratante pela manhã E ele faz efeito o dia todo Aí fica bom, né? Todos os resultados dos produtos Vivenda do Brasil São comprovados cientificamente Além do mais É da Fisioforma E na Fisioforma você sabe que pode confiar Pra adquirir esses produtos Basta ligar em qualquer unidade da Fisioforma Os telefones estão aqui embaixo Você liga, pede, eles entregam aí na sua casa, tá certo? Vale mesmo a pena Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Pois é, pessoal Olha, a opção é só tua Não tenha dúvida Pode acreditar nesse conselho aí da nossa loiraça Que dá a nossa Fisioforma Porque Vivenda do Brasil é tudo de bom Principalmente no verão Pra não estragar mais também a nossa pele O nosso comercial E nós voltamos já já Você não sai daí não, hein? E aí